E aí 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 Primeiro round E aí E aí E aí E aí Tchau! 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 Você não vai... Pense disso! Eu cuidarei disto! O vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Você não vai fugir! Você não vai fugir! Pense em você! Não vai fugir! Você não vai fugir! Não vai fugir! Que doido! Você não vai fugir! Não vai fugir! Por favor, não erre! Por favor, não erre! Tchau! Tchau! Você não vai fugir! Por favor! Você não vai fugir! Tchau! 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 Vá! Veja isso, Tony! Vá! 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 Você não consegue! Sim, estou a distância! Vá! Você não omega-cordina. Parece que você não erro em preparação completa! Ainda não é bom! Eu cuidarei disso! Bem, eu também não posso perder, entende? O vitorioso foi decidido. Isso levou mais tempo do que eu esperava. Significa que tenho que treinar ainda mais. Legenda Adriana Zanotto